Agora que eu sei A história só me volta pra contar Mentira sobre o fim Sobre depois Mentira sobre mim Sobre nós dois Eu tô tentando entender Onde foi que tudo deu errado De que adianta querer muito Se você não tá preparado Eu queria ir mais longe Mas eu queria ir ao seu lado Queria te ver de novo E queria mudar o passado Eu, eu queria te abraçar Mesmo tudo sendo tão complicado Agora que essa história Só me volta pra contar Mentira sobre o fim Sobre depois Mentira sobre mim Sobre nós dois Eu tô tentando entender Onde foi que tudo deu errado Onde foi que tudo deu errado Onde é que foi que tudo deu errado Onde é que adianta querer muito Se você não tá preparado Eu, eu queria ir mais longe Mas eu queria ir ao seu lado Queria te ver de novo E queria mudar o passado Eu, eu queria te abraçar Mesmo tudo sendo tão complicado Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aí